Fazer o vídeo Review do bizarro Dando metafigs Eu não sei se ele vende esse barco da vente Mas eu acabei de não Ganhei ele No pack Que veio com a Donego Outros coisas eu já mostrei aqui Tem para testar a embalagem Ele fazia de roxa Já fiz o vídeo dele Mas eu vou fazer o que é fazendo Bizarro, ele é uma cópia do superman Fazer de uma conta do superman O coronel feito Aqui Ele tem um monte de fogo de ação Ele tem imagem negativa Ele tem Total Rios, Disputeverse Desse universo Até na animações Sais Filming não apareceu Mas é only from superman Só que Ou é only from superman Só que E vejo superman E também tem um arco Baseado nele Que é bem recente Bizarro Pedro Tomazes desenhou Outro isso Ele ligou a cabeça A capa dele é uma roxa A capa dele é uma roxa É... Biblito é... A pele dele é meio que... A pele dele não sei como que... Parece um cinza A pele dele é meio que... Aqui já é a calça roxa Já é um pouquinho mais azul Aqui já é um roxo bem forte O roxo Biblia Aqui... O dele aqui Bem forte Nós temos Aqui o simbredor do Bizarro O sintoma elo E é... Aqui falando sobre A figura Outros que eu tenho na coleção Que a gente foi comprar É o Adão Negro Que eu já mostrei aqui no canal Mas... Já tem vídeo no canal Então... Não vou fazer vídeo Dele Não vou mostrar ele aqui Porque eu já fiz a review dele Né? Muito bonita essa figura Do Adão Negro E tem a música lá Que tem que mostrar A versão Dos dois inimigos, né? Ou superman Só que o meu é do filme, tá? Meu, esse aqui é o Harry Cavill Esse aqui é o super do filme Eu... Esse aqui é do filme Não é do... Da... Animação nem de quadrinhos É do Harry Cavill, tá? O que é que é bonito? Uma coisa que eu meio quei voando Bem legal Ó Os dois Que bonito é Não é até pesado não É... Tamanho é... Menos que... Acho que ele deve ter uns 4, 5 centímetros menos É... Se... Eu não vou pegar nenhum Mano Negast não Então é isso É... Deixa o like Se inscreve no canal Deixa o sininho, tá? Eu quase pensei Essa semana não tem vídeo de origem Quem viu? Mas eu pensei logo E vou levar Na frente logo Tem que gravar Vem aqui Tchau Tchau Tchau